Jesus, Cristo, bebe, venho do salto, do salto, para o céu, morada eterna, com o Senhor. Ali nós vamos cantar, pelos livros de louvor, aleluia, obra, vem, Senhor. Tenho muita alegria do Senhor, do Senhor, porque Ele prometeu que nos custar. Tua promessa nunca falha, pois aqui nunca falhou, aleluia, obra, vem, Senhor. Qualquer festa gloriosa, lá no céu, lá no céu, quando a igreja de Jesus vai chegar. Todos vestidos e branco, pois Seu sangue nos aborou, aleluia, obra, vem, Senhor. Quando a porta se abriu, lá no céu, lá no céu, encontramos logo a praça divina. Onde a vida nos se dá, para Deus se dar louvor, aleluia, obra, vem, Senhor. Ó, que praça tão bonita, lá no céu, lá no céu, ela é corrada, dore de cristão. Onde estamos coroados, o beado, Deus tem o Senhor, aleluia, obra, vem, Senhor. A nossa Jerusalém, a luzão, a luzão, onde vamos para sempre a me morar Com os anjos lá na glória, com Jesus o Salvador, aleluia, amém, Senhor O meu filho desse mundo vai chorar, vai chorar, porque não quis aceitar o bom Jesus Ele ainda está chamado pra salvar o pecador, aleluia, amém, Senhor Abre em meu coração, pecador, pecador, receba que a porta, o Senhor Jesus Vem, 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 vem nas nuvens, Jesus Cristo Salvador, aleluia, amém, Senhor